O diâmetro final da barra tem que ser igual ao diâmetro final da anel Porque ele fala que o outro está com 3, o outro está com 2,992 Então quer dizer, a barra, para poder ficar igual ao anel, o diâmetro final a gente vai ter que igualar Aí a gente vai pegar o diâmetro inicial da barra, que é 3 Que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação dela 1,1 vezes 10⁻⁵ Vezes temperatura final menos 25 Que é inicial É igual ao diâmetro inicial do anel 2,992 Multiplica 1 mais 1,9 vezes 10⁻⁵ Vai multiplicar temperatura final menos 25 também Que é inicial para os dois Então aqui 3 vezes 1 vai dar 3 3 vezes 1,1 vezes 10⁻⁵ Vai dar 0,000033 E vai multiplicar Tf menos 25 É igual 2,992 vezes 1 Vai dar 2,992 2,992 vezes 1,9 vezes 10⁻⁵ Vai dar 0,000056848 5,6848 Que vai multiplicar Tf menos 25 Então Vou jogar esse cara para o lado de cá E vou jogar esse cara para o lado de lá Então vai ficar 0,000033 Que multiplica Tf menos 25 Vou pegar esse aqui Menos Está positivo, vem para cá Negativo 0,000056848 Tf menos 25 Que é igual 2,992 Menos 3 Aí eu vou fazer um negócio aqui Para poder ajudar na hora de fazer a conta Então aqui Para facilitar Vou chamar isso aqui de x Vou chamar isso aqui de x Porque eles são iguais Então Vai ficar 0,000033 x Menos Menos 0,000056848 x É igual Menos 0,008 Então 0,0033 0,0033 0,0033 0,0056848 0,0000056848 Vai dar Vai dar Menos 0,0000023848 0,0023848 x É igual Menos 0,008 Então aqui Ele vai ficar Como está negativo Multiplicando Vai passar para o outro lado Dividindo Então ele vai ficar 0,008 Dividido Por todo esse monstrão aí Dá 300x Vai ser igual 0,008 Negativo Dividido Por menos 0,0000023848 0,0023848 0,0023848 X Vai dar 335 É a diferença Como o x A gente marcou lá em cima Ele era TF Menos 25 A gente vai escrever Que é TF Menos 25 O valor que a gente encontrou Que é quanto 335 Jogo 25 Para o outro lado TF Vai ser igual 335 Mais 25 Que vai dar 360